Então vá, pra machucar os corações, apaixonar, lembra o rocha pra você, chora, treta, é assim. Diz na minha cara que gosta do outro, diz na minha cara o que eu te dou é pouco. Diz na minha cara que gosta do outro, diz na minha cara o que eu te dou é pouco. Desdenhando o meu sentimento, diz que vai embora, diz que vai embora. Então vá, 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 deixa meu cartão, vá, vá, deixa o meu carro, vá, vá, sai da minha casa. Então vá, 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 deixa o meu cartão, vá, vá, deixa o meu carro, vá, vá, sai da minha casa. Mulher que trai não tem direito a nada. Vá, vá, deixa meu cartão, vá, vá, deixa o meu carro, vá, vá, sai da minha casa. Vá, vá, deixa o meu carro, vá, deixa o meu carro, vá, sai da minha casa. Olha só em que me meti, eu te amando loucamente e você me enganado. Diz na minha cara que gosta do outro, diz na minha cara o que eu te dou é pouco. Desdenhando o meu sentimento, diz que vai embora, diz que vai embora. Então vá, 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 deixa meu cartão, vá, vá, deixa o meu carro, vá, vá, sai da minha casa. Então vá, 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 deixa meu cartão, vá, vá, deixa o meu carro, vá, vá, sai da minha casa. Mulher que trai não tem direito a nada, vá, 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 deixa meu cartão, vá, vá, deixa o meu carro, vá, vá, sai da minha casa. Mulher que trai não tem direito a nada, vá, 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 deixa meu cartão, vá, 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 deixa o meu carro, vá, vá, sai da minha casa. Mulher que trai não tem direito a nada. Eu te entendo quando você vem falar que ainda sente o mesmo com o seu ex-amor. Eu também já passei por essas uma vez, e sei bem o que você passou. Eu te entendo, seu coração tá fechado, morrendo de medo de não superar. Mas vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisar. Um sorriso de sempre e mais de uma garrafa na mente sou eu pensando em você. Vem cá, bora beber, e quer saber, deixa a vida pra lá. São águas passadas com o sorriso de sempre. E mais de uma garrafa na mente sou eu pronto pra dizer. Vem cá, bora beber, e quer saber, deixa a vida apagar cicatrizes e marcar. Eu te entendo, seu coração tá fechado, morrendo de medo de não superar. Mais vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisar. Ai, 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 ai. E quer saber, deixa a vida pra lá São águas passadas com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente sou eu Pronto pra dizer, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar Cicatrizes e marcar Que burrice você fez Destruiu nossos planos Em troca de uma noite no motel Esqueceu da nossa linda lua de mel Que burrice você fez Foi bem mais que desumano O nosso casamento era tão lindo Eu não esperava isso de você, não Agora some Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Aí você não vai me ver mais Agora some Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Aí você não vai me ver mais Te amei, fui sincero Te quis e você sabe disso Eu não merecia isso Te amei, fui sincero Te quis e você sabe disso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Oh, mulher de gramada Eu não merecia isso Eu não merecia isso Te amei, fui sincero Te quis e você sabe disso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Te amei, fui sincero Te quis e você sabe disso Eu não merecia isso 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 Machucando os corações Eu te prometo não prometer nada Também prometo não te cobrar nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Leandro Rocha machucando os corações E agora fala que me amas E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado Depois de tanto ter sofrido E agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Como dizer que não Que nunca me fez mal Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer Depois que fui embora E volta tão tranquila Depois que já não me quer mais E sem você E por mais frio o meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado Rio Depois de tanto ter sofrido E agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Eu quis até morrer Eu quis até morrer Depois que fui embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você Sem você Ficou mais frio o meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado Rio Depois de tanto ter sofrido E agora por fim Vai saber o que um dia Eu vivi E quando a chuva Um batia na minha janela Não podia dormir Te esperava Buscava Teu corpo Teu cheiro Sumiu Em um mar de dor Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado Rio Depois de tanto ter sofrido E agora por fim Vai saber o que um dia Eu vivi Oh, né? Leandro Rocha Machucando os orações E falo tanta coisa Enquanto tento segurar A lágrima Resiste em cair Entro no meu carro Hava um vidro Antes de ir embora Eu te digo Olha aqui Ainda vou te esquecer Escreve aí Chego em casa A dor de cara Com sua pó Uma ducha E um vinho Pra acalmar E eu penso Vou partir Pra outra logo Mas quem é que eu tô Tentando enganar? Mas quem é que eu tô Tentando enganar? É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo E falo na sua cara Se tira você de mim Não sobra nada O teu sorriso Me desmonta inteiro Até no simples Estalar de dedo Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto De me ver aqui Fraco demais Para continuar Juntando forças Pra poder falar Que eu volto É só você sorrir Que eu volto É só fazer assim Eu volto Eu volto Eu volto Chego em casa Tô de cara Com sua pó Uma ducha E um vinho Pra acalmar E eu penso Vou partir Pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando Enganar Mas quem é que eu tô tentando Enganar É só você fazer assim É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo E falo na sua cara Te tira Se tira você De mim Não sobra nada O teu sorriso Me desmonta inteiro Até no simples Estalar de dedo Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto De me ver aqui Fraco demais Fraco demais Para continuar Juntando forças Pra poder falar Que eu volto É só você sorrir Que eu volto É só fazer assim E eu volto E eu volto E eu volto Oh meu Deus do céu Vira uma mais paixão Que eu devolvi Com todo mundo Com o barco E a do roda Vem com isso E a senhora Quero ver Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Que ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo De noci Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Estou aqui Seu defensor Eu vim Pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo De noci Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo De noci Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Oh, sofrimento Vai rasgando e machutando os corações Apaixonado por Leandro Rocha Quero ver assim, ó Pode ficar aqui Sou eu quem vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor É longe disso Precisamos de um tempo Em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber Posso chorar E até ficar no sono Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor É longe disso Precisamos de um tempo Em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber Posso chorar E até ficar no sono Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Meu violão e o nosso cachorro Meu violão e o nosso cachorro Sente o meu perfume aqui Sei que esse cheiro te lembra de tantas coisas Os amores que virão depois Não conseguirão superar nós dois Você roda, roda e para em mim Sou o seu princípio, meio e fim Como tatuagem que se faz Pobre você pode apagar jamais E passe o tempo que passar O nosso amor renascerá Como flor na primavera E aqui vai meu recado O seu novo namorado O seu novo namorado Está vivendo uma mentira Quando ela ama você É a mim que está amando Quando ela beija você É a mim que está beijando Ela não pensa em você É a mim que está pensando Ela nunca me esqueceu O amor dela sou eu Você roda, roda e para em mim Sou o seu princípio, meio e fim Como tatuagem que se faz Pobre você pode apagar jamais E passe o tempo que passar O nosso amor renascerá Como flor na primavera E aqui vai meu recado O seu novo namorado Está vivendo uma mentira Quando ela ama você É a mim que está amando Quando ela beija você É a mim que está beijando Ela não pensa em você É a mim que está pensando Ela nunca me esqueceu O amor dela sou eu É a mim que está amando É a mim que está amando O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho Minhas mãos tão puxando pra ligar Final 15-04 pra falar Sei que sabe, amor E a gente fica junto, dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto do coração Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho Minhas mãos tão puxando pra ligar Minhas mãos tão puxando pra ligar Final 15-04 pra falar Sei que sabe, amor E a gente fica junto, amor E a gente fica junto, dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto do coração Mas já estamos tão perto, tão perto do coração Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto do coração Música Música Vou procurar o meu amor Não sei aonde vou te encontrar Vou pra São Paulo, Rio de Janeiro Em Minas Gerais eu vou te encontrar Vou procurar o meu amor Não sei aonde vou te encontrar Vou pra São Paulo, Rio de Janeiro Em Minas Gerais eu vou te encontrar Eu sei Que no fundo eu te magoei Foi sem querer Por um minuto eu vacilei Sei que você tá por aí E fico aqui fingindo ser feliz Vou procurar o meu amor Não sei aonde vou te encontrar Vou pra São Paulo, Rio de Janeiro Em Minas Gerais eu vou te encontrar Vou procurar o meu amor Não sei aonde vou te encontrar Vou pra São Paulo, Rio de Janeiro Em Minas Gerais eu vou te encontrar Sei que você tá por aí E fico aqui E fico aqui fingindo ser feliz E fico aqui fingindo ser feliz Vou procurar o meu amor Não sei aonde vou te encontrar Vou pra São Paulo, Rio de Janeiro Em Minas Gerais eu vou te encontrar Em Minas Gerais eu vou te encontrar Vou procurar o meu amor Não sei aonde vou te encontrar Vou pra São Paulo, Rio de Janeiro Em Minas Gerais eu vou te encontrar Vou procurar o meu amor Não sei aonde vou te encontrar Não sei aonde vou te encontrar Vou pra São Paulo, Rio de Janeiro Em Minas Gerais eu vou te encontrar Leandro Rocha Machucando os corações Amigo, estou aqui no seu boteco Pra te contar o que ela me fez Pois a mulher que eu mais amei na vida Me deixou e já está fazendo quase um mês Amigo, veja como ela é malvada Foi embora sem se despedir de mim Amigo, por favor, me dê licença Porque hoje eu vou beber até cair Por isso bota mais uma Amigo, não tenha pena de mim Eu já estou bebendo todo dia Não tenho mais alegria Eu não vou mais desistir Por isso bota mais uma Garçom, pode cobrar o que quiser Eu sei que estou pagando alto preço Eu pago, pois é isso que mereço Por me apaixonar por aquela mulher Amigo, estou aqui no seu boteco Pra contar a minha história pra você Como é triste ver o amor da gente Está perto e depois desaparecer Essa mulher acabou com nossas vidas De tal forma que eu não sei como explicar Amigo, por favor, me dê licença Porque eu agora também vou chorar Por isso bota mais uma Amigo, não tenha pena de mim Eu já estou bebendo todo dia Não tenho mais alegria Eu não vou mais desistir Por isso bota mais uma Garçom, pode cobrar o que quiser Eu sei que estou pagando alto preço Eu pago, pois é isso que mereço Por me apaixonar por a mesma mulher Eita trem É sofrimento do boteco do Leandro Rocha Vem pro bar do Leandro Rocha Pra tomar uma roupa Chora, coração chorrado Amigo, outra vez briguei com ela Amigo, outra vez fiquei na mão Eu juro, não sabia que era ela Queria conquistar meu coração Amigo, eu também tô dividido Amigo, eu confesso que chorei Por amar alguém que não tinha carinho Eu também fiquei sozinho E confesso que chorei Por amar alguém que não tinha carinho Eu também fiquei sozinho E confesso que chorei Vamos tomar cachaça com limão Pra espantar de vez a solidão Pois é bebendo que a gente esquece Uma grande paixão Quem sabe um dia ela toma juízo E manda embora esse amor bandido Enquanto isso eu vou mexendo a cara Com você, amigo Queria convidar meu amigo Tá aí onde sigando pra cantar comigo? Canta, meu parceiro! Aô, meu amigo Leandro Rocha Deixa comigo! Amigo, outra vez briguei com ela Amigo, outra vez fiquei na mão E eu juro não sabia que era ela Queria conquistar meu coração Amigo, eu também tô dividido Amigo, eu confesso que chorei Por amar alguém que não tinha carinho Eu também fiquei sozinho Eu também fiquei sozinho Eu confesso que chorei Por amar alguém que não tinha carinho Eu também fiquei sozinho Eu confesso que chorei Vamos tomar cachaça com limão Pra espantar de vez a solidão Pois é bebendo que a gente esquece Uma grande paixão Quem sabe um dia Quem sabe um dia ela toma juízo E manda embora esse amor bandido Enquanto isso eu vou enchendo a cara Com você, amigo Vamos tomar cachaça com limão Pra espantar de vez a solidão Pois é bebendo que a gente esquece Uma grande paixão Quem sabe um dia ela toma juízo E manda embora esse amor bandido Enquanto isso eu vou enchendo a cara Com você, amigo Leandro Rocha Leandro Rocha pra vocês Vai machucando os corações Vem comigo assim E poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu Descobriu que isso tudo que queria Eu era todo o seu Mas você não via Um passarinho veio me contar Que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse Eu disse O gelo que ela me deu O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra sei que está sofrendo Quero ver Quero ver conversar Olhando em meus olhos Quem saiu perdendo Quem saiu perdendo E poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que isso tudo que queria Eu era todo o seu Mas você não via Um passarinho veio me contar Que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse Eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo É letra sei que está sofrendo Quero ver conversar Olhando em meus olhos Quem saiu perdendo Quem saiu perdendo Quem saiu perdendo Machucando os corações Machucando os corações Perdi a cabeça Briguei com você Eu pisei Eu pisei na bola Bacilei pra valer Sei que fui o culpado Botei tudo a perder Perdi o grande amor Perdi o grande amor Chora 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 Quando ama É pra valer Perdi o grande amor Perdi a cabeça Briguei com você Eu pisei na bola Facilei pra valer Sei que fui o culpado Sei que fui o culpado Botei tudo a perder Você é o grande amor Da minha vida Meu Deus, como é que Eu pude te perder Vai ver esse palhaço Assim contigo Na sofrência Eu bebo e choro Por você A gente chora Chora Quando ama É pra valer A gente chora 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 Quando ama É pra valer Andro Rocha Machucando os corações Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Ei Vou ficar perambulando Nos bares da cidade Hoje eu vou beber Cachaça Com os meus amigos Esquecer você É tudo o que preciso Pois o seu amor Tá me fazendo mal Hoje não carrego nada A não ser tristeza Ei Garçom Não deixe falta nada Aqui na minha mesa Quem é que nunca deu beijão Me chorou por amor Se chorar por brega Brega sei que sou Cada um é quem sabe O tamanho da sua dor Hoje é Hoje é a última vez Que eu choro por ela Apaguei da agenda O telefone dela Preciso esquecer de ver Do seu amor Eu vou bebendo pra esquecer O amor que me devora Garçom te peço por favor Traga a saideira E o dia vem clareando E eu preciso ir embora Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Ela não pensou em nada Quando me disse a Deus Mas não sabia que com ela E os sonhos meus Eu vi meu mundo desabar O céu escurecer Passar as madrugada Pensando em você E acordar sozinho Com a solidão Hoje é a última vez Que eu choro por ela Apaguei da agenda O telefone dela Preciso esquecer de ver O seu amor Eu vou bebendo pra esquecer O amor que me devora Garçom te peço por favor Traga a saideira E o dia vem clareando E eu preciso ir embora Hoje é a última vez Que eu choro por ela Apaguei da agenda O telefone dela Preciso esquecer de ver O seu amor Eu vou bebendo É pra esquecer O amor que me devora Garçom te peço por favor Traga a saideira E o dia vem clareando E eu preciso ir embora Música 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 Já é quase madrugada Música 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 Se não der certo eu vou ficar coberto te esperando Me satisfaço só de ver você de vez em quando Aqui se faz, aqui se paga e eu vou pagando o preço E provando dia a dia pra você que eu te endereço Se não der certo eu vou ficar coberto te esperando Me satisfaço só de ver você de vez em quando Aqui se faz, aqui se paga e eu vou pagando o preço E provando dia a dia pra você que eu te endereço Eu mereço O que é que eu vou fazer da vida sem você? Meu amor, meu bem querer Me deixou na solidão Eu quero fazer parte da sua vida Só lá sim encontro a saída Pra libertar meu coração Vai solidão, vai dizer de novo pra ela Que ainda vivo sozinho aqui pensando nela Por pequeno detalhe você me abandonou Meu doce e grande amor O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Por pequeno detalhe você fugiu de mim Me deixando aqui sozinho O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer da vida sem você? Meu amor, meu bem querer Me deixou na solidão Eu quero fazer da sua vida Eu quero fazer parte da sua vida Só lá sim encontro a saída Pra libertar meu coração Vai solidão Vai solidão, vai dizer de novo pra ela Ainda vivo sozinho aqui pensando nela Por pequeno detalhe você me abandonou Meu doce e grande amor O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Por pequeno detalhe você fugiu de mim Me deixando aqui sozinho O que é que eu vou fazer? Por pequeno detalhe você me abandonou Meu doce e grande amor Meu doce e grande amor O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Por pequeno detalhe você fugiu de mim Me deixando aqui sozinho O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpado é o coração que quer amar você Mas toda vez que eu passo ela tá na janela E quando olho pra ela não dá pra negar Que todo mundo sabe que eu gosto dela Meu coração se entrega no primeiro olhar Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpado é o coração que quer amar você Se passo numa praça, encontro uma flor Me lembra o nosso amor e o perfume dela Toda mulher que eu vejo me lembra você Seu rosto na TV de um atriz de novela Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpado é o coração que quer amar você Até meu telefone mandei bloquear Quebrei meu celular pra deletar seu nome Tô fugindo de mim pra não te encontrar Que eu não vou suportar te ver com outro homem Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpado é o coração que quer amar você Distância e cachaça não vai resolver Não dá pra esquecer o amor mal resolvi Brigar com o coração, lutar contra a razão Achar que está ganhando quando está perdido Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpado é o coração que quer amar você Leandro Rocha, machucando os corações Como é que pode me fazer sofrer tanto assim? Tanto tempo junto agora chegou ao fim Você nem se lembra dos momentos de amor Das brincadeiras e loucuras Hoje só restam a dor Agora só amigas e batalação Vivendo seu momento pura curtição Já cansei de tudo isso, não vou mais chorar Vou procurar alguém que me queira amar Devolva a chave do meu coração Chega de mentira, chega de ilusão Não sou seu brinquedo e nem castelo de areia Sua diversão Devolva a chave do meu coração Tô abrindo a porta pra outra paixão Vou virar a mesa e ganhar esse jogo Não tem perdão Não tem perdão Como é que pode me fazer sofrer tanto assim? Tanto tempo junto agora chegou ao fim Você nem se lembra dos momentos de amor Das brincadeiras e loucuras Hoje só restam a dor Agora só amigas e batalação Vivendo seu momento pura curtição Já cansei de tudo isso, não vou mais chorar Vou procurar alguém que me queira amar Ah, devolva a chave do meu coração Chega de mentira, chega de ilusão Não sou seu brinquedo e nem castelo de areia Sua diversão Devolva a chave do meu coração Tô abrindo a porta pra outra paixão Vou virar a mesa e ganhar esse jogo Não tem perdão Não tem perdão Devolva a chave do meu coração Chega de mentira, chega de ilusão Não sou seu brinquedo e nem castelo de areia Sua diversão Devolva a chave do meu coração Tô abrindo a porta pra outra paixão Vou virar a mesa e ganhar esse jogo Não tem perdão Não tem perdão Não tem perdão Não tem perdão Leandro Rocha Machucando os corações Achar que uma simples paixão Não vai te machucar Pensar que já conhece todas as regras do amor É tudo tão misterioso É fácil se enganar E a gente nem percebe estar envolvido É a vitória do amor É a vitória do amor e da paixão E o desejo de te ter no coração Não passa Se a luz do meu caminho segue em sua direção Não brigo com os meus instintos É a solução Um beijo Um beijo Um beijo Uma vontade louca Me faz prosseguir Nem me pergunto se corro o perigo É a vitória do amor e da paixão E o desejo de te ter no coração Não passa Não dá pra esconder Quando o sentimento tem razão A melhor saída é assumir O amor da gente Não dá pra esconder É coisa de pele, é sedução Me dou por inteiro Eu quero ser Seu melhor presente É a vitória do amor e da paixão E o desejo de te ter no coração Não passa É a vitória do amor e da paixão E o desejo de te ter no coração Não passa Se a luz do meu caminho segue em sua direção Não brinco com os meus instintos É a solução Um beijo Um beijo Uma vontade louca Me faz prosseguir Nem me pergunto se corro o perigo É a vitória do amor e da paixão E o desejo de te ter no coração Não passa Não dá pra esconder Quando o sentimento tem razão A melhor saída é assumir O amor da gente Não dá pra esconder É coisa de pele, é sedução Me dou por inteiro Eu quero ser Seu melhor presente É a vitória do amor e da paixão E o desejo de te ter no coração Não passa É a vitória do amor e da paixão E o desejo de te ter no coração Não passa Erro do amor e da paixão E o desejo de te ter no coração É o desejo de te ter no coração O que é isso?